E aí galera, beleza? Tudo bem? Eu tô fazendo esse vídeo meio rápido aí pra mostrar um pouquinho dos timbres Eu tô falando um pouco baixo porque já tá de madrugada aqui, o pessoal tá dormindo E você que assistiu esse vídeo aí Eu tô fazendo esse vídeo E ficou me pedindo os patches, então agora eu vou mostrar pra vocês Vou mostrar e vou deixar os patches aí pra vocês baixarem, tá? Muito simples, primeiro quer dizer que eu gosto do simples O primeiro patch que eu uso é esse som limpo Eu deixo aqui um delay Um corozinho E um boostzinho de volume E o resto é o tap do delay, né? Enfim A equalização, essas coisas vocês vão ver aí na hora que vocês baixarem O segundo timbre é um plex Que seria meu crunch, né? E o terceiro patch é esse... É o que a galera ficou pedindo e tal, o que a maioria queria saber É esse mais high gain aqui, né? Eu vou deixar ele aí também O segredo que eu posso dizer desse timbre É o equalizador que eu utilizei nele Que eu corto um pouquinho as frequências altas, né? Os agudos Eu tiro bastante que eu vou mostrar pra vocês aqui Aqui, ó, nesse FX1 Eu tenho um equalizador gráfico E eu faço alguns cortes de grave Um pouquinho de 2K 8K e 16K eu tiro bastante também Entendeu? Então é esse que tira um pouco daquele som abelhudo Que o pessoal reclama E esse patch aqui, esses patches estão programados Pra você utilizar em linha mesmo, tá? Vai soar bem legal O que acontece? Depois eu vou fazer um outro vídeo mostrando na prática mesmo Na estrada, no palco Como que eu faço a ligação do meu setup aqui na minha guitarra Mas é basicamente assim O sinal sai da pedaleira, né? E vai pra um direct box, tá? E nesse direct box Ele manda um sinal pra mesa de som E volta outro sinal pro meu amplificador, tá? E eu uso um transmissor sem fio também Então tem mais um direct box Pra poder fazer a ligação do transmissor sem fio Vou mostrar detalhado pra vocês depois E esse timbre Aqui basicamente é só um amp Eu não uso dois amps pra fazer estéreo É só um só E uso um booster de drive aqui, ó E uso um booster de drive aqui, ó O terceiro no modo manual Tá no terceiro foot aqui, ó Só pra dar um ganho A mais, né? O control do delay por aqui também Aqui no control tem um 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 Swamy, né? E eu utilizo o booster, esse seria um drive mais para a base né, e na hora do solo eu empurro nesse canal solo que tem no amp aqui ainda. E por último eu tenho um timbre clean com um pouquinho de tremulo, um delay mais longo. Beleza? Então é isso aí. Todo mundo que está curtindo os vídeos aí, eu queria agradecer bastante, dizer que vou estar sempre postando, é isso aí. Obrigadão galera, tamo junto.